Por que que você falou que eu te atravessei? Irmão, posso falar pra você? Porque f*** você se p***. Por que que você falou que eu te atravessei? Irmão, rapidinho. O que que te passaram? Você vai deixar eu falar ou não vai? Deixa eu falar então, mano. Ele vai te gritar, ele vai te gritar. Então fala. O que chegou pra mim foi o seguinte. O Zoli foi lá falar... Por que que ele estava f***? Porque eu estava f*** com ele e o c***. O Zoli foi lá falar pra ele. Aí eu falei, f***. Não troquei ideia com o Manoel ontem porque eu tinha bebido. A Lindo falou pra mim não trocar ideia. E eu ia trocar ideia hoje. Aí foi como se você tivesse chegado contando fofó. A galera não apresentava como é que você estava falando. Ó, eu preciso pra pegar. Calma aí, por favor, Tainá, rapidinho. Você acabou de chegar. Não, mas é aquela que você recebeu minha pergunta. Você não falou que eu falo do seu nome. Só você tá falando. Mas você não deixa eu terminar de cumprir o seu sino, p***. Eu cheguei aqui pra buscar. Não, tá faltando respeito. Não, mas você não deixa eu falar. Eu não sei se eu posso confiar nele. Porque é a primeira oportunidade de receber ele super bem na casa. E na primeira oportunidade que ele tem pra falar uma fofoca de mim pra uma pessoa que eu não gosto, ele fez. E na primeira oportunidade de receber ele super bem na casa.